Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Maíra, sou professora de estamparia artesanal e a gente tá indo para a nossa vigésima aula de estamparia desenvolvida através da plataforma do YouTube pelo Centro Cultural Franco da Rocha. Ao longo dessas aulas a gente tá trabalhando tingimento natural, estamparia botânica, shibori e nessa aula a gente vai dar continuidade para mais uma técnica de shibori. O shibori são dobraduras, amarrações, costuras em tecidos e aí estampas que saem a partir dessas essas amarrações e dobraduras e costuras. Aí a gente vai tingir hoje, a nossa matéria-prima vai ser o repolho roxo. O repolho roxo ele dá uma coloração muito bonita e a gente vai experimentar um pouquinho aqui ver como que fica né. Então a gente vai partir primeiro do processo do tingimento do tecido né, de extrair a cor do repolho roxo primeiro e depois a gente vai fazer nossas amarrações, tá bom? Então vamos aos passos. Bom, aqui eu já tô fazendo o primeiro passo né, que é a purga do tecido. A gente põe um pouquinho de uma colher, é um pouquinho de bicarbonato, uma colher de chá de bicarbonato e um pouquinho de detergente neutro. Mistura na água, deixa ela esquentar mais ou menos a 50 graus e deixa de uma a duas horas. É bom ir mexendo com tempos em tempos. Essa aqui é a purga pra gente tirar as impurezas do tecido, sujeira, gordura. A gente vai vendo que saem umas coisinhas mesmo. E então esse é o nosso primeiro passo. E enquanto isso, a gente vai pro segundo passo, que é ralar o nosso repolho roxo. Bom pessoal, tô aqui cortando nosso repolho roxo em vários pedacinhos, pra gente depois poder botar ele na a panela com água por 40 minutos, pra gente conseguir extrair a tinta dele. Beleza? Ficar o máximo que você puder. E já já a gente vai ver a etapa de botar na água. Bom, aqui nosso repolho já foi pra água né, eu enchi uma panela até cobrir todo o repolho de água. E agora a gente vai deixar 40 minutos pra extrair a tinta. E eu já volto pra mostrar o resultado. Enquanto isso, nosso tecido tá fazendo a purga aqui na água quente, com bicarbonato e detergente neutro e água. Bom galera, ó, aqui a gente já extraiu nossa tinta. Você vê que o repolho fica até mais clarinho. E olha a cor que dá, que bonita. Pessoal, a gente já extraiu a tinta aqui. Eu já coei. Ó, olha que cor bonita que fica. E aí, agora a gente vai pro nosso passo a passo do shibori, da amarração do nosso tecido, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui tá nosso tecido já furgado, limpinho. E aqui eu cortei cinco barbantes, mais ou menos da medida até a metade do braço, tá bom? Então, o primeiro passo vai ser... A gente vai... Meu tecido, ele tá cortado num quadrado, mais ou menos. Eu vou esticar ele bem retinho. E aí eu vou fazendo dobraduras pra cima e pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Ó, vou mostrar mais ou menos como ficou, caso vocês não tenham entendido direito aí. Tá vendo? As dobraduras aqui. Uma foi pra cima, uma pra baixo. Uma pra cima, uma pra baixo. Tá? Aí, feito isso, a gente vai... Acho que deixa eu apoiar aqui que fica um pouco melhor. A gente vai pegar nosso barbante. Ó, vamos ver mais ou menos a medida. Um pau de medida de distância. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, um palmo de medida. E a gente vai... Fazer a nossa amarração. Primeiro dá um nó. E aí, depois a gente vai enrolar. Quanto mais barbante tiver, quanto mais espaço coberto tiver, mais efeito isso vai ter, né? Porque esses espaços que a gente cobre, é o espaço que a tinta não vai pegar. Ó, daí a gente dá um nozinho, pra não soltar depois. Não dá um nó muito apertado, senão a gente não tira. Então, é isso. É importante. Se você quer pouco espaço que a tinta vai cobrir, então você bota menos barbante. Se você quer que fique bastante espaço em branco, né? Da cor do tecido, aí você vai botando bastante barbante. Ó, aí a gente enrola, 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 enrola. Dá um nozinho. e vai para o próximo. Sempre usando a mão como medida. Ó, pessoal, aí nosso tecido ficou assim, beleza? Beleza? Aí agora, o que a gente vai fazer? Bom, hoje, no nosso tindimento, a gente está usando dois mordentes, né? Em geral, eu estou usando a pedra Umi como mordente, mas hoje eu vou usar o sulfato ferroso, que é o ferro, né? Então, eu vou botar uma colherinha bem pequenininha, um pouquinho aqui, ó, de sulfato ferroso. Acrescentar um pouquinho mais de água, porque quando a gente vai extrair a tinta, a água, ela vai evaporando. e aí, vamos mergulhar nosso tecido e ver o que vai acontecer. Já mudou muito a cor. Bom, vou botar no fogo, deixar 40 minutos e já abro para mostrar para vocês. Bom, pessoal, tirei, deixei 40 minutos. Eu esqueci de falar para vocês, na verdade, é uma coisa que a gente já vem trabalhando em algumas aulas, que, como a gente usou o sulfato ferroso, o sulfato ferroso, normalmente, ele tem o trabalho de escurecer, né? A tinta. Então, daquele roxo, a gente extraiu, virou, depois que eu joguei o sulfato, virou um azul, meio escurecido, assim, porque a pedra hume, como a gente já conversou, ela clareia, né? As cores. E aqui, vamos ver o resultado que vai dar. Como ela ainda está molhada, fica difícil de ver. Ficou um azul claro, ó, pessoal, como ela ainda está molhada, às vezes, fica um pouquinho difícil de enxergar a cor. A câmera não ajuda muito também. Vocês podem ver as listras aqui, 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 onde a gente botou o barbante. E ficou um azulado, né, um azul meio esverdeado. quando secar, eu mostro na próxima aula pra gente ter mais noção, tá bom? Agradeço e até a próxima aula.